Fala galera, Dependinado iniciando mais um videozão aqui pra vocês e sejam bem-vindos... Oxi, o que foi isso aqui da minha voz? Sejam bem-vindos, mano, a mais um videozão pesado aqui no canal. Então, rapaziada, já vai deixando aí, mano, muito like, deixa o seu comentário também e já se inscreva. Eu vou parar aqui no ponto de ônibus porque eu tenho que fazer um retorno, então tenho que fazer um gatinho aqui agora. Eu vou subir novamente porque eu não quero muito ir lá pra baixo. Então, mano, já deixa aí o seu like, o seu comentário e já se inscreva porque no vídeo de hoje aqui o assunto vai ser o seguinte, mano. O que eu achei aí sobre a nova FAN 160 2022. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês que eu vou ser totalmente sincero com todas as informações que eu passar aqui. Bom, mano, CG 160 FAN, né, pra quem já conhece. E pra quem não conhece, a 2022 tá aparecendo na tela aí. Essa moto aí. E a preferencial de todas, mano, foi essa azul. Eu descobri uma coisa que eu vou passar pra vocês nesse vídeo. Uma mecânica que eu acredito que a Honda apostou aí em 2022. Vou deixar o cara passar, mas ele freou, bricou. Uma mecânica massa que eu descobri, mano, em 2022 foi a seguinte. A gente sabe que tinha a Titan 160, só que ela é um pouco mais cara, né? A Titan 160 naquela cor azul, mano. Que é uma das mais bonitas, na minha opinião, foi a Titan azul. Porém, como as vendas, eu acredito que as vendas da Titan foi um pouco mais baixa, pelo preço dela ter aumentado. Qual foi a mecânica aí que a Honda fez, mano? Eles pegaram e apostaram na FAN. Então, eles mudaram a cor da FAN. Colocou ela na cor azul. Pra, consequentemente, aumentar mais a venda por ser uma moto mais barata, né? Então, eu acho que eu entendi mais ou menos a mecânica aí que foi feita. Gostei muito da cor, principalmente dessa cor azul, mano. Na minha opinião, foi uma das mais bonitas. E o que mudou nela, basicamente, né? Essa carenagem aqui, ó. Ela não tem mais essa ponta, como que eu digo assim, essa ponta descida aqui, tá? Ela, vamos dizer assim, que ela segue um sentido plano, mano. Ela segue reta, assim, ó. Entendeu? Só que ela já conta com as entradinhas de ar. Já ficou mais diferenciada. Eu gostei muito. Ela ficou mais redonda. Ficou mais circular, sabe? Eu gostei muito dela. Não me surpreendeu tanto, né? Eu não imaginei... Não criei expectativas em mudanças extraordinárias aí na FAN 160. Mas teve umas mudanças aí que eu gostei. Foi limitada, mas eu gostei. A frente dela, principalmente, também, né? Que trouxe aquela frente um pouco parecida com a da CB Twista. Quem lembra? Aquela frente massa da CB Twista. Pois é, ela contribuiu aí com essa frente mais cheia. Gostei muito. Os caras de bike provavelmente devem estar indo lá pra Pedra. Ela trouxe aí essa frente mais preenchida, mais robusta. Isso aí contribuiu bastante com o preenchimento dela. Provavelmente tá tendo aula assim no sábado. Eu vou descer a rua do Anísio ali. Estudei nesse colégio, mano. Estudei nesse colégio aí quase minha vida toda, né? Praticamente. Porque eu estudava no Rangel. O Rangel é esse colégio aqui do lado, né? Só que como o Rangel faliu, eles quebrou o muro e uniu com o Anísio, né? Faliu não, né? É, sei lá. Acho que eu até coloquei uma colocação errada aqui. Me expressei mal, mas me desculpe. Não tô querendo desprezar o colégio, tá? Um colégio muito bom. Estudei nele. Era aqui, ó. Aqui era o Rangel Pestana. Aqui era um colégio individual. E tem um muro que separa ele do outro colégio, que é do outro lado. Aí quebrou o muro e virou um só. Mas foi aqui onde eu estudei basicamente a minha vida toda, mano. Deixa eu passar na porta aqui, que eu quero ver como é que tá o movimento. Mas eu ficava aqui esperando a galera. Esperando o colégio abrir. Massa, viu? Já teve muita coisa aqui. Muita briga, muitas trezas. E parece que tá tendo aula normal. Nem sei o que tá acontecendo ali. E aí, mano? Aconteceu que nesse período, é... Foi muito bom que eu estudei. Mas não é assunto do vídeo hoje, né? Hoje eu vou falar aí pra vocês a questão... Da Fan 160. Que eu gostei muito. Deixou ela mais preenchida, né? E... Através disso aí, eu tenho certeza que eu entendi mais ou menos a mecânica, né? Como eu falei pra vocês, o que a Honda tentou fazer. E eu acredito que sim, mano. Ela vai ser uma das mais vendidas dela. E tá competindo muito com a Titan 160. Então, eu gostei. A frente ficou mais preenchida também. Parecendo muito com a frente da CB Twister. Valorizou, né? A Fan 160. Porque todo mundo olhava pra fan e falava fanzinha, fanzinha. Essa minha mesmo aqui, inclusive, é uma Fan 160. Mas eu acredito que ela deu uma valorizada a mais. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa muito, muito, muito like mesmo nesse vídeo. Deixa o seu comentário. Já se inscreva. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Deixa o seu comentário. É muito importante. Eu quero saber a sua opinião, tá? A sua opinião eu quero saber. E me segue no Instagram, mano. DPN77, sai na descrição, na rede social que eu mais utilizo. Tamo junto, família. É nóis. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Opa. E fui.